A gente não se propõe a todos vocês. Todos os dias foram todos. Não tenho mais do tempo. Só temos mais do tempo. Temos todos, temos tudo. Todos os dias, antes de dormir. Sempre tento. Sempre tento. Eu sempre, eu sempre, eu sempre. A sua sábia luz. Ele é Marcelo, nesse sangue, alma bruda. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL